Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou trazendo pra vocês mais um vídeo épico como sempre. E galera, é o seguinte, e com certeza é aquele mapa muito top aí que é o Terzer Hunter Simulator. Eu acho que se diz assim né, pronunciamento assim de inglês pra português é Terzer Hunter Simulator. Algum é assim, eu não preciso falar isso, vocês são brasileiros? Por que eu vou falar inglês pra vocês? Então, eu sou professor, então vamos lá. Olha só, e galera, vocês não sabem de uma coisa, essa colher, nossa, ela pega muito demais, ela é 10 milhões, 10 milhões, pra vocês terem ideia de como ela é. E pra quem não sabe, o Terzer Hunter aqui, ele atualizou esse coletor de areia aqui, porque você procura baús, vamos dizer assim, de moedas, tipo como se fosse um pirata, entendeu? E galera, olha só, na atualização que veio, veio eu achei 4 tipos de armas diferentes, e vou estar mostrando pra vocês aqui. Eu deveria ter postado esse vídeo antes, só que aconteceu, eu deixei pra postar 2 vídeos no dia só apenas. Eu posto a 3, só que não deu muito tempo, foi muita correria pra mim, cara, você não sabe o que aconteceu, cara, foi muita coisa mesmo. E olha só, pelo que vocês podem ver aí, ó, vamos contar aqui pra vocês verem quantas coisas novas chegou. Olha só, chegou essa aqui, que eu me lembro que essa aqui não tinha antes, olha, essa aqui não tinha antes. Era da bomba pra outra, então chegou esse aqui. Chover, esse aqui é o... é, é, Anti-Chover, eu acho que é Paz Gigante. E olha só, chegou esse aqui, chegou esta C4 aqui que é uma bomba, é uma bomba diferenciada. Essa bomba aqui, quando ela explode, ela arranca 150, a outra é apenas 50. Essa aqui é 3 vezes mais do que a outra. E o tempo dela é 1 segundo Não é rápida É um pouco demorada pra jogar igual a outra Não muda nada, apenas a potência que muda aí E olha só, isso aqui é a Como diz assim, é uma Uma britadeira Eu acho que se diz assim, eu não sei o nome real Mas é uma britadeira que eu lembro E ela aqui arranca 250, cara E é 0.5 segundos Ou seja, é milissegundos E olha só, apenas 0.5 É muito rápido, cara E é automática, automática mesmo Igual o coletor aqui de metal Tipo, o metal detector Coletor, as ideias Detector de metal que cava buraco Eu não entendi ainda Então, olha só, é a mesma coisa também E pessoal, minha voz deve dar um pouquinho bugada Que eu tô meio gripado esse dia, entendeu E tá meio fechando minha garganta Mas eu tô fazendo de tudo aqui pra parecer normal Como antes E olha só, essa colher, cara Uma mini colher Pega 500 por 0.25 segundos É menos que a metade Do que de um segundo Vamos dizer assim, é 25 milissegundos apenas Tipo, metade da metade de um segundo Cara, é muita pouca coisa E nós vamos estar testando ela agora Pra vocês verem aí Pra quem não usou ela ainda Beleza? E vocês vão estar vendo aí tudo certinho, cara Vamos lá rapidão Olha só, vamos fechar aqui Vamos pegar essa colherzona aí Essa colher marota aí Vamos descer lá embaixo rapidão Olha só E vou pular direto já, galera Vamos ver, ó Olha só, a velocidade dela Deveria ser um pouquinho mais rápida, pessoal Só que como é apenas metade Da metade de um segundo Ela não tem tanta diferente Do que a metade Entendeu? É pouca coisa Então vamos aceitar Vamos aceitar os termos aí Só que pega 500 por 500 Cada Cada É 0.25 É Pega 500 Olha só a velocidade pra pegar essa aqui, cara É muito rápido mesmo É apenas duas colheradas Que der aqui nessa Nessa areia aqui, ó Essa aqui é de mil Ou seja, apenas duas colheradas Se você der Ela vai pegar tudo certinho aí, ó Ó, já pega Apenas com duas colheradas que dá Cara Essa colher, de onde veio com essa colher, cara? Não entendo Essa colher nasceu de onde, cara? Então Olha só Tem um buraco mais fundo aqui, cara Que eu não percebi ainda Eu não sei que cavou o outro Se foi eu Se não foi eu Eu tô lembrado não, cara Que dia foi isso? E agora? Olha só isso Vamos cavar É muito rápido mesmo Você chega muito longe com ela Que ela é bem mais rápida que os outros também E tamo quase na areia vermelha já Vamos Tamo chegando na areia vermelha Vou mostrar pra vocês a areia vermelha aí Eu vou fazer um vídeo específico aí Vou fazer um vídeo depois específico Sobre essa areia E, cara Uma coisa que me chamou muita atenção mesmo Eu vou tá falando pra vocês, beleza? Eu quero a explicação de vocês Pra saber a respeito disso, cara Se foi coincidência Ou se Já foi referência Ao se dizer assim Olha só Não sei se perceberam algo Mas se vocês não perceberam Eu vou trazer em um outro vídeo E vou ver o que pode significar isso, cara Beleza? Vamos ver É areia vermelha Vermelha, entendeu? Tipo areia Muito vermelha mesmo, cara E eu vou tá falando pra vocês Sobre isso também, cara É uma coisa muito chamativa aí O que tem escondido dessa areia, cara É uma coisa assim que Nossa, é bizarro, mano Eu vou tá falando pra vocês depois História que o povo conta Depois eu vou tá com essa voz já, mano Já já a voz fecha E eu vou tá com a voz muito bruta aí, né Vou parecer um cara assim De 30 anos E galera Em um vídeo que eu perguntei Minha idade Muitos disseram que eu tinha 20 e poucos anos Um disseram que eu tinha 17 18 Um só com 19 E acertaram que é 19 anos que eu tenho Eu vou fazer 20 Dia 11 de março Deixe ano agora E cara Eu tenho 19 anos ainda Muitos chutaram que eu tinha 30 Eu falei, louco 30 anos Ó, velho Minha voz também não é assim, né É pela voz que muitos Tipo Acham, né Mas De boa Tem hora que eu puxo Muita voz pra ficar mais Entendeu Mais Sabe Mais infantil Mas na hora que eu puxo Deixo a voz normal Apenas pra um vídeo mais sério Tipo Um vídeo sério mesmo Serião E é isso Olha só Essa areia aqui é de 5 mil E essa colher, cara Ela não tá aqui pra brincadeira É uma colher aí De mingau aí De coletar uns mingau Aqui no chão Aqui Não sei que colher é essa Pra que que ela serve Spawn Spawn Acho que é aquela Como é Uma Como é que se diz Uma concha, né Não uma concha? Mas por que que eu falei Uma concha É Muitas chamam Tinha umas colheres lá Tipo de colher Que o povo chama de concha Sei lá Então olha só Olha só Pegando mais Spawn 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 Alguma coisa assim Gold e Spawn É uma espátula aí É uma colher Vou falar que é uma colher mesmo O tamanhozinho dela aqui É uma colher que Pega bastante aí Pega muito mesmo Como se puderam ver Muito, muito, muito Galera Muito mesmo, cara Inacreditável Olha só Colapso Colapso Vai fechar Vai tapar Então deixa eu subir lá pra cima Que eu não quero ficar lá dentro não Olha o que ia acontecer comigo Se eu estivesse lá Ia acontecer isso aí Olha só Aqui é o mapa do tesouro Nós vamos ter que achar isso aqui Surface Big Below Surface Deixa eu clicar no sinalzinho de pergunta aqui Pra perguntar Deixa eu perguntar aqui Não tem como perguntar não E agora, mano Não Deixa eu ver aqui meu ranking Meu ranking tá em 23 Cara, eu perdi muito ranking Eu fiquei sem jogar a tarde inteira Era pra me estar aqui No 15 Era pra estar com os 14, 15 milhões De areia coletada Só que como eu fiquei sem jogar também Ficou meio tenso, hein E a ilha A ilha é muito épica, pessoal Porque assim você pode jogar com Tipo assim Do servidor VIP Então não preciso comprar agora, cara Vou comprar pra quê? Pra quê que eu vou comprar? Só pra dizer que eu tenho a ilha Agora não Só quando tiver num servidor normal Esse servidor aqui já é Vamos dizer assim VIP Então não preciso da ilha por enquanto Vamos só descer aqui Escavar bastante aqui E cara, não esqueça, galera Eu esqueci desde o começo De avisar no começo, cara Não acredito que eu esqueci Então, tá tendo sorteio de 10 mil Robux E um de 3 mil Robux Separado Tem dois vídeos aí na descrição Ensinando Como participar E galera Se o site tiver bugado pra vocês Vão lá E faça passo a passo O que ensinava no site Sem precisar ir no site Entendeu? E vão lá Assista o vídeo Pra você estar aprendendo Como participar disso É uma coisa muito simples Aí fácil É... É só não ter preguiça, mano Vai que você ganha Muitos deixam de ganhar Robux Só porque tá com preguiça De ir lá e comentar no negócio Falando Ah, eu não ganho Ah, não sei o que É porque desiste fácil Não pode desistir fácil Se você tem uma chance De ganhar Robux Bastante Robux Pelo visto, né? Então, é 20 pessoas Vai que você é um dessas 20 pessoas Logicamente Já vi várias pessoas Que jogam comigo ganhar Muitos já falaram pra mim Ô, empare Muito obrigado por ter ganhado e tal Entendeu? É uma coisa incrível, cara Uma coisa incrível Eu gosto muito de ver A felicidade de vocês Muitos que não tem Robux Aí que nunca teve Robux Eu tento ajudar o máximo possível Então, vamos que vamos E, olha só Vamos cavar mais aqui, ó Essa colher ela pega muito rápido aí Como se puderam ver Olha a velocidade disso, cara Olha a velocidade disso É muito veloz mesmo Você não faz ideia, cara É uma colher muito top aí Eu fiz 4 rebirts, né? Como se puderam ver E é muito pouca coisa aí Pra quem tem mais que 4 Mas é bom fazer rebirts De vez em quando Ó, tem 67 milhões aí E 1 milhão e 500 de areia Coletada já Pra você ter ideia como que é Olha isso, cara Agora vamos cavar mais aqui Vamos pegar os baús Os baús, galera Deixa eu passar assim Que esses baús são muito fracos Esses baús não dá muito dinheiro Não compensa coletar Pegar de 25 25 money pra quê? Eu não preciso disso Vamos descer mais um pouco E, galera Não esqueça Deixa muito like nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa espátula aí Épica aí Essa colher aí Muito épica A colher aí Do 666 Lá embaixo lá Porque, cara Como que o colher Pega tanta areia assim, mano? Como que o colher Pega tanta areia assim? Então, vamos lá Olha só que épica Pegar tantos baús aí Então, vou deixar o vídeo Por aqui, pessoal Deixa bastante like Comenta aí embaixo Quanto de money Você tem nesse jogo aqui E quantos rebites Já fez já Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo, hein? Falou!